Estou muito alegre, apesar de confusa, mas estou muito contente porque sou apaixonada pelo Bebê Estrela. E quanto mais eu me organizo para compor essa nossa pequena jornada, mas eu me apaixono pelas possibilidades que esse curso pode trazer para a gente, também para o nosso fortalecimento anímico, nesse momento que a gente está vivendo, que não é simples. Quero começar trazendo um estribilho. Toda criança que nasce parece a primeira estrela. Manhã, promessa, brilhando no céu do tempo. Eu queria trazer também uma constatação. A infância dura para sempre. E mais? Quero trazer um pensamento poético. Eu estou aqui na varanda, nesse fim de tarde de inverno que mais parece verão. E queria trazer esse pensamento poético como inauguração desse lugar que eu vou propor para a gente compor juntos durante a nossa jornada. Só a criança permanente pode restituir-nos um mundo fabuloso. A voz de Bachelard vai nos acompanhar por toda essa jornada. E essa pensar nessa criança permanente em nós. Nessa infância nossa que dura para sempre. Quem está falando com você pode ser também a Nina dos dois anos, dos três, dos quatro. Não é? Então, essa infância que ela é eterna. Ela é um instante que dura. Muito bem. Então, hoje eu vou falar com vocês. Vou apresentar o nosso projeto. Então, nas instâncias conceitual, atitudinal e procedimental. Na vontade que eu tenho sempre quando eu proponho uma ação de que o nosso pensar, o nosso sentir e o nosso querer fazer estejam alinhadinhos, estejam juntos. Então, na parte conceitual, eu selecionei para esse nosso curso, eu selecionei uma estética guetiana. O bebê estrela é tão simples, mas ao mesmo tempo ele é aquela boneca onde a gente pode encostar naquilo que Rudolf Steiner queria. nos apresentar enquanto potência. Então, a gente vai pensar nessa estética. Nessa estética que se reflete em tudo que a gente faz no âmbito da antroposofia. Desde a concepção do currículo da escola Waldorf até a medicina, agricultura e a própria arte. Então, a gente vai encostar nisso e vai pegar na mão com muita delicadeza. No atitudinal, eu queria compor com vocês, estou convidando para a gente inaugurar um conceito que eu estou chamando de devir bebê. O devir bebê de todo mundo, o devir bebê de nós mesmos, o devir bebê que nos habita. O que pode esse bebê que me habita? Esse bebê que me habita, ele traz qual potência para o meu existir? E é nesse lugar que eu queria inaugurar esse conceito da nossa atitude. Como é que eu consigo investir nesse devir bebê? E no procedimental, claro, o bebê é estrela. Porque, afinal de contas, ninguém é de ferro, não é só ficar tagarelando e querendo se comportar. Não, o fazer tem que vir junto. Porque enquanto eu estou fazendo, enquanto eu estou costurando, enquanto eu estou modelando, enquanto eu estou lidando com as forças da concretude que só a matéria traz, eu posso, então, pegar tudo isso que eu pensei, tudo isso que eu senti e colocar em questão. Essa é a metodologia da arte antroposófica. Como que você consegue ver naquilo que você está fazendo tudo que existe, inclusive o próprio pensamento se tornado concreto. Então, eu acho que isso vai ser de uma beleza. Eu quero apresentar para vocês essas ideias. Eu vou mostrar o site, vou mostrar tudo. Estou trabalhando, estou adorando esse negócio de site. Está lindo o site, modéstia à parte. Mas, antes, eu quero falar de algumas coisas. Por exemplo, quem é a boneca? Quem é essa boneca? Essa boneca, esse bebê, é chamado, no meio da antroposofia, de a boneca arquetípica. Ela é aquele bebezinho, sabe o bebezinho quando está saudável, que coloca, se abre todo para o mundo. O bebê dormindo, ele abre os bracinhos, as perninhas ficam estendidas e abertas, totalmente entregue ao cosmos e à terra. Ele está ali inaugurando uma experiência. E aí parece uma estrelinha de cinco pontas. E a gente chama esse bebê de bebê arquetípico. Eu queria trazer o nome desse arquetípico. Eu queria poetizá-lo através desse autor que eu amo, que é o Bachelard. Olha o que ele diz, que coisa linda. Diz assim, os arquétipos são reservas de entusiasmo, que nos ajudam a acreditar no mundo, a amar o mundo, a criar o nosso mundo. Gente, vou repetir, porque é lindo demais. Olha o que ele fala do arquétipo. Que generosidade desse autor. Que alegria que ele nos dá. A trazer essa concepção. Olha, vai de novo. Os arquétipos são reservas de entusiasmo, que nos ajudam a acreditar no mundo, a amar o mundo, a criar o nosso mundo. É demais, né? Então, eu preparei algumas questões para a gente. Quem já fez outros cursos comigo não vai encontrar esse. Porque eu estou reorganizando toda a produção. Até mesmo para quem já fez o Bebê Estrela comigo. Está sim de gente que já fez presencial e vai fazer agora pela internet. Mas eu vou trazer alguns elementos que eu não consigo fazer no presencial, que é daquele pouco tempo, muito conteúdo. Mas eu vou passar também por alguns elementos de maneira mais lenta, como por exemplo, quando um dos autores olha para o nascimento, o Werner Herzauer, ele olha para o nascimento como sendo uma vivência do bebê. Dessa perspectiva. E aí, ao fazer isso, ele olha para o nascimento. Ele vê o nascimento como uma vivência de desproteção. Uma vivência de respiração. Uma vivência de... Uma experiência térmica. Uma experiência de tempo, espaço, gravidade. Uma experiência de dor. E a gente vai olhar para isso. De modo lento. E lentidão é o que a gente vai mais fazer. Eu vou até propor, né? Semana que vem vou trazer os nossos consignos para quem se inscreveu. Eu vou até propor que a gente crie uma ritualística, né? Para a gente entrar nesse mundo do bebê. Que a gente não faça tudo misturado, tudo... Não, que a gente crie alguns caminhos, algumas veredas mais curvas. Para que quando a gente chegue no fazer, a gente já esteja num outro ambiente. Num ambiente... Sabe quando o bebê nasce e você vai visitar? Tinha época que a gente fazia isso. Hoje em dia não faz nada. Mas aí, quando você entrava na casa da pessoa, né? Com o presentinho na mão. Você já entrava com o sentimento de suspensão. Né? De suspensão. Você falava mais baixo. Você respirava mais devagar. E se por acaso, a dona da casa, que era a mãe do bebê, ou a avó do bebê, né? Te convidasse a entrar no quarto onde o bebê estava, você ia encontrar o quê? Você ia encontrar uma penumbra. Você ia encontrar um bebezinho numa cesta. E você ia chegar tão devagar nesse lugar, pra respirar essa atmosfera do bebê, que eu quero chamar de devir bebê. E quero dizer que esse devir bebê habita em nós. Habita em nós em qualquer momento da nossa vida, até na vida mais trágica que vivemos. O nosso bebê, o bebê, o bebê está aqui. Ixi, olha, uma coisa que eu faço muito nesse bebê, nessa oficina de bebê, é chorar que nem bebê. Bem, pra isso, então, vou trazer pra vocês... Vou trazer pra vocês o site. Gente, é o meu bebê esse site. Nossa, tá tão bonito. Não é por nada, não, viu? Mas tá lindo mesmo. Deixa eu trazer aqui pra vocês. Eu vou ensinar pra quem já fez a inscrição, mas também pra quem não fez. Tá bem? Que a gente entra aqui no artesmanuais.art. Aqui em cima, ó, tem o bebê estrela. Aliás, já vou fazer aqui. Dá uma passadinha no artes da casa, até o final do mês tá aberto. Bebê estrela. Quando eu entrar aqui no bebê estrela, vai pedir uma senha. E essa senha eu vou passar no grupo, no grupo dos inscritos, tá bem? Das inscritas. Ai, vamos ver se... Eu tava falando, não sei se eu errei. Vamos ver. Acho que vai dar certo. Deu! Olha que lindeza, gente! Então, a interação é pelo Telegram. Então, se você quiser entrar no grupo interativo, onde a gente conversa, onde a gente troca experiências, aí você clica aqui e vai direto pro Telegram. No Telegram, o que é legal? É que você pode entrar, ver tudo o que você quer, olhar tudo o que foi falado. E se você quiser sair, porque a gente tá um pouco sobrecarregado de grupos, quando você entrar de novo, você vai ver tudo o que tá acontecendo lá. Isso eu acho uma vantagem pra esses tempos de muitos, muitos, muitos grupos, não é mesmo? Muito bem. E aí eu vou mostrar o que eu tô preparando. Então, aqui eu fiz uma apresentação com essa fotinho que eu tenho há muitos anos, gente. Que eu absolutamente amo. Então, aqui diz... O bebê estrela é o primeiro brinquedo da criança. Produzido com materiais naturais, expressa a imagem do ser humano ao nascer. A atividade de confeccionar o bebê estrela pretende enfocar as vivências e as forças que atuam no nascimento, da gestação à primeira respiração. Então, esse é o nosso lugar. Aqui estamos nós, ó. O vídeo que a gente tá fazendo hoje. Não vou clicar, porque senão deve dar confusão. E os materiais, né? Quero falar dos materiais. Então, tem uma lista de PDF. Eu vou mostrar aqui também. Mas eu quero passar pra vocês verem que eu coloquei tudo aqui, olha. Então, o que a gente vai precisar pra esse bebê? Então, a gente vai precisar de um tecido. Que tecido é esse, né? Esse tecido pode ser um tecido, por exemplo... Deixa eu diminuir aqui. Pode ser um tecido, por exemplo... Eu gosto muito de usar uma flanelinha, né? Uma flanelinha. Mas eu ainda estou, ainda estou querendo que a gente não use materiais comprados. Então, pode ser uma camiseta antiga. Pode ser uma roupinha de moletom. Pode ser qualquer coisa que tenha uma carícia agradável. Até um tecidinho usado é uma delícia. Muito bem. Vou mostrando. Olha. Depois, a gente vai precisar do enchimento. Vou mostrar pra vocês também a questão do enchimento. Ah, deixa eu abrir um pouquinho pra vocês verem o que eu coloquei aqui. Então, olha. O algodão ou a lã, a gente precisa da fita e precisa também do enchimento solto. Vou mostrar. Então, olha só o que eu uso. Normalmente, na bebê estrela, eu uso a lã de carneiro. Eu preciso dessas fitas de 80... Duas fitas de 80 centímetros da lã penteada. No entanto, a gente está combinando de não fazer, não é? De não fazer nada comprado que tenha que ir pelo correio. Farmácia é uma coisa simples, né? Então, na farmácia, a gente vai comprar desse pequenininho aqui, ó. Dois pacotinhos. Olha. E aí, esses dois pacotinhos vai ser maravilhoso. E pra quem é vegana, a gente já vai resolver o assunto. Olha, ele é do... Parece que foi feito pra isso, ó. Ele é do tamanhozinho... Deixa eu tirar um pouquinho aqui pra vocês verem. Ele é do tamanhozinho, olha. Do... Exatamente. Tá? E a gente precisa disso. Mas a gente precisa também do enchimento. Que, claro, pode ser o enchimento da lãzinha de carneiro. Mas pode ser também, gente, olha, o algodão de farmácia. Até o algodão de bolinha, se você tiver em casa, né? Esse algodão de farmácia aqui, ó. Tá? Se você tiver o da bolinha, semana que vem eu vou mostrar como que a gente faz se for da bolinha. Não tem pressa pra nada, tá bom? Vai, organiza seu material. Seleciona com carinho, com cuidado. Vamos continuar olhando pra ele. Muito bem. Deixa eu mostrar aqui. Então, olha. A gente vai precisar também dos aviamentos. Então, aviamento... Eu coloquei também alguns opcionais, né? Então, o que a gente precisa? Deixa eu mostrar. Opa! Olha só. A gente precisa de linha. Linha de costura comum, tá, gente? Linha de costura comum na cor que você vai usar pra... Se você quiser que fique da mesma cor. A gente precisa de agulhas. Eu uso quatro agulhas, ó. A gente precisa de agulhas e precisa também de alfinetes. Uma tesoura de corte de tecido. Vou tirar um pouquinho aqui pra mostrar. Pera aí. Só um pouquinho. Uma tesoura de tecido. E eu gosto de usar... Tem gente que usa pra linha de tecido também. Eu gosto de usar tesourinha. Eu adoro tesourinha. Muito bem. A outra coisa que a gente vai precisar também é a régua, tá? E a fita métrica. Dos dois, tá? Quem não tiver fita métrica, já sabe, né? Pega uma linha, usa, mede e depois vem aqui e confere na régua. Tudo certo. Tudo certo. Não precisa comprar nada, tá, gente? Nada, 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 nada. Deixa eu ver o que mais que a gente precisa. Olha lá. Opa, deixa eu aumentar aqui pra vocês lerem. Depois tá lá no site, tá bom? Quem precisar. Eu trouxe... Ah, deixa eu mostrar. Eu fiz essa coisa dos opcionais. Os opcionais. Esses opcionais, eles são o quê? Eles são... Pera, deixa eu me achar. Ó, eles são... Uma meia. Se alguém quiser usar uma meia, ajuda. Se... Ah, caiu. Rolou lá pra baixo. Uma bobina de fio de overlock. Se alguém quiser. Não precisa. Eu escutei um barulhinho, mas não vi o que é. E a varanda é assim, ó, gente. Cai aqui. Vai lá pra baixo. Deve estar lá no fim. Ai, é o que eu meia assim. Muito bem. Ó, opcional essa. Opcional também, um fiozinho de bordado também é opcional. E eu coloquei também, opcional, material pra fazer toquinha e manta. Então, a gente pode fazer, olha, toquinhas de tricô. A gente pode fazer toquinhas de tecido. Aí, cada um vai inventar o seu... Aquilo que quer. Tá bom? Muito bem. Será que eu esqueci? Ai, não. Já tava esquecendo. Ó, elástico. A gente precisa... Eu uso esse daqui. Eu uso esse daqui. Opa. Que é um elástico chatinho, ó. Número 8. Eu uso esse. Mas pode ser qualquer um que aguente a tensão. Tá bom? Acho que é tudo aqui. Pronto. Agora, eu vou continuar mostrando o site pra vocês. Do meu bebê. Ó. Pronto. Então, os materiais já acabou. Muito simples. Eu gosto de usar uma fraldinha também, se alguém quiser. Tudo que eu faço, eu gosto de fraldinha. Ai, gente. E eu já comecei a compor a nossa biblioteca. Então, esse é um livro básico, que é muito afetivo pra mim, sabe? Um livro cheio de coisas que eu não falaria mais, mas que eu acho que vale a pena, sabe? Que eu gosto dele, assim. Tem coisas que ele traz que ninguém... que eu não vi mais ninguém trazendo. A gente vai também investir nesse texto da Beatron, que é lindo, Ninho Bachelariano. A gente vai passear um pouco pelos devaneios infantis do Bachelar. E a gente vai, minha querida, vocês já viram ela, quem me segue, a Carolina Duarte, vai estar conosco também na obra dela, que é muito... E olha só, gente, eu fui colocando, tá? Tudo que eu tenho, eu fui colocando aqui. A gente vai também ter muito carinho pelo nosso autor suficientemente bom, que é o Winnicott. O Brincar e a Realidade vai ser a base, mas não só o site. Tá lindo, não tá, gente? Dá vontade de ficar lá. Eu tenho que ficar até uma da manhã, mexendo, colocando, pesquisando. É tão bom pra mim, porque eu pego todo esse conhecimento que é disperso, que é diferente. Quando você vai dar uma aula presencial, eu vou comigo mesmo, material e intuição. Quando a gente vai passar isso para o ambiente virtual, a exigência é outra. A gente tem que, quando eu vou colocar uma referência, não pode ser qualquer referência, ela tem que estar na BNT. Quando eu vou pensar nos nossos autores, eu reflito sobre eles. Autores que estão comigo, que às vezes eu sei tudo de cor, mas eu estou olhando de novo. Então, eu tenho aqui os autores que eu estou trabalhando, os autores que estão lá. Muitos desses livros, o capítulo que a gente vai usar, está aqui. Claro, a gente pode imaginar o quê? A gente pode imaginar que cada uma vai aonde o seu afeto mandar, o seu desejo. Tem gente que quer fazer o bebê estrela. Mas aí eu digo, faça o bebê estrela, mas compreenda aquilo que você está fazendo. Escute as aulas, mergulhe no processo para te fortalecer. Tem gente que vai pegar e vai devorar, vai escrever uma tese de doutorado e dá com as referências que estão ali. Vai escrever, vai investigar, vai avançar, vai entrar no conceitual. E tem gente que vai ficar extremamente tocada na parte atitudinal. Que é alguma das coisas que a gente vai mexendo e a gente vai no próprio nascimento, na percepção do mundo, enquanto mundo de forças. Enquanto a gente vai trabalhando com essas sensibilidades, vai se sensibilizando. Então não vai querer ir para os livros, vai fazer a boneca, mas a ênfase vai ser no sentido. Cada um é do seu jeitinho. E eu acho que o processo dessa experiência, que eu estou convidando vocês a estarem comigo, esse processo vai permitir que cada um possa estar próximo à sua singularidade. Eu agora encerrei. Deixa eu ver se eu encerrei mesmo. Encerrei o que eu tinha para falar, mas agora eu quero encerrar. E aí E aí E aí E aí E aí